Blog do Asser, Jornal dos Cocais, Amaral Júnior, em cima do lance da notícia. Estamos aqui nesse momento, uma reunião que está acontecendo no 17º Batalhão de Polícia Militar da cidade de Codó. É uma reunião aí que está tendo hoje, nesta manhã, falando aí do combate ao coronavírus na cidade, da Força Tarefa que está sendo montada aí, o novo decreto a partir do dia 10. Presente aqui o vice-prefeito da cidade de Codó, Ricardo Torres, e também comandando aí no combate ao coronavírus. E a Guarda Municipal, Sargento Cláudio aí do Tiro de Guerra, Juan Maia, Secretário de Governo, e o Capitão Moura da Guarda Municipal, e o Major Hudson, está aqui nesse momento, reunião importantíssima para a cidade de Codó. Falando aqui primeiro aqui com o Ricardo Torres. Essa reunião, a partir de agora, Ricardo, como é que vai a população de Codó, como é que ela vai receber essa Força Tarefa a partir do dia 10 na cidade de Codó, a população? Olá, Amaral. A gente já tem uma experiência de várias semanas trabalhando em conjunto, e a gente aproveitou essa reunião para aprender com o que já aconteceu, com as experiências passadas, para que a gente já inicie o dia 10 com um fechamento efetivo e com a nossa articulação bem combinada, para que a gente tenha um trabalho conjunto, um trabalho coordenado, para que tudo funcione bem, para que a gente possa fazer com que nossa população se proteja ainda mais da contaminação e, com isso, também preservar a nossa estrutura de saúde, para que a gente continue atendendo suficientemente a população que pode chegar a um agravo de saúde e que pode precisar do atendimento hospitalar. O que foi decidido agora, hoje, nessa reunião? A gente combinou a maneira de trabalhar. Nós vamos ter um outro momento, perto da data do fechamento, dia 10, e a gente combinou como vai ser o trabalho, mas isso ainda não foi fechado. A gente apenas colocou as ideias para a gente fechar esse entendimento realmente, depois de conversar com o comandante da PM, inclusive, com o prefeito, para que a gente já entre o dia 10, já com tudo bem combinado. É importante a junção da Guarda Municipal, tiro de guerra, polícia militar e também a presença da Prefeitura Municipal através da Secretaria de Saúde. Claro. Uma pandemia como essa, que afeta tantas pessoas ao mesmo tempo, com uma doença desconhecida, nova e que mata tantas pessoas no mundo inteiro e no Brasil, a gente só pode atacar um problema como esse, Amaral, de forma conjunta, com união. Uma autoridade sozinha não tem sucesso, mas também as autoridades precisam muito do apoio da população, da adesão da população, porque assim como a população de Codóis está dando exemplo para o Brasil no uso das máscaras, a nossa população precisa ajudar ainda mais. continuar usando máscaras sempre que sair de casa, mas também precisa ter uma postura adequada para não ter aglomerações indevidas e perigosas nos sítios, nos quintais, em bares, para que a gente garanta que uma pessoa não contamine a outra. Então, use máscaras, não se aglomere e obedeça às ordens das autoridades de saúde. Muito bem. Estamos aqui também com o Major Hudson, que vai falar com a gente. Essa reunião que teve aqui, Major Hudson, com a presença aqui de autoridades do município, da cidade de Codóis, o Tio de Guerra também participando, a Polícia Militar sempre atenta aí na ocasião para cuidar das pessoas e também manter a lei. Bom dia, Amaral. Bom dia a todos. É, nós tivemos essa reunião agora pela manhã com a Prefeitura, Exército e Polícia Militar. A gente veio com o objetivo de organizar a fiscalização, a determinação judicial que foi dada à Prefeitura para que tome as providências cabíveis com relação a uma melhor fiscalização, uma melhor organização que a partir do dia 10, como vocês já estão sabendo, do dia 10 até o dia 25 vai estar fechado, vai voltar o comércio a ficar fechado. Somente os serviços essenciais é que vão estar funcionando. Então essa reunião, ela teve um objetivo de organizar as equipes para que a gente tenha uma melhor fiscalização durante esse período. Porque o objetivo é salvar vidas. Muito bem. Amaral Júnior, diretamente aqui no 17º Batalhão de Polícia Militar de Codóis, informando para você que essa reunião aí é para fazer uma força-tarefa, montar uma força-tarefa aí para ir para as ruas de Codóis, fazer uma organização, cuidar do povo. Amaral Júnior, em cima do Lando Notícias, blog da série Jornal dos Focais.